No mundo caixa, você acumula pontos e pode trocar pelo produto que escolher em um variado catálogo de prêmios. Até aí, praticamente todo mundo sabe, certo? Mas você já se perguntou de onde vêm seus pontos? Existe um grupo de parceiros que oferecem essa pontuação. São eles Caixa, Caixa Seguros, FENAI, FUNCEF, PAR Corretora e Vantagens. Cada um deles desenvolve ações que dão pontos para você. A Caixa, por exemplo, premia você pela PRV, a Política de Reconhecimento e Valorização. O alcance das metas do AV Caixa, seja para a área rede ou para a área meio, contribui para que você receba pontos da PRV no mundo Caixa. Já a Caixa Seguros, além de realizar campanhas de incentivo para você, também te premia por reconhecimento. Pelo programa Sempre ao Lado, quanto melhor seu desempenho, mais pontos você pode conquistar. E com a PAR Corretora, você acumula pontos cada vez que faz uma indicação de produtos. A FENAI é mais um parceiro que concede pontos para você no mundo Caixa. Basta ser associado à PCF do seu estado e participar do Circuito Cultural da FENAI, uma iniciativa para divulgar a criação artística dos empregados da Caixa. E ainda tem as campanhas no Mundo Caixa. Sua participação pode render mais pontos. Basta acompanhar o que está acontecendo por aqui ao longo do ano e, de um jeito divertido, concorrer a incríveis prêmios em pontos. Além de tudo isso, com o Vantagens, você também pode acumular pontos nas compras que faz nos estabelecimentos credenciados e em lojas online. O interessante é que algumas vezes você pode ganhar pontos de mais de um parceiro pela indicação do mesmo produto. Todos esses pontos reunidos podem ser aproveitados no catálogo de prêmios do Mundo Caixa. São milhares de produtos de todos os tipos. Esses são os parceiros que acreditam em você e investem no sucesso do seu trabalho. Aproveite todas essas oportunidades de ganhar sempre mais. E aí Obrigado.